Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Cleber Machado lembra a cabeçada de Caio Ribeiro, e diz que episódio foi traição. O narrador Cleber Machado, relembrou dois momentos inusitados, que compartilhou com o comentarista Caio Ribeiro na TV Globo. Em entrevista ao Podipá, ele explicou a origem do empurrão ao vivo, que deu voz ao colega. Marci Glia e Caio, e naquele momento eram só dois na frente da câmera, Caio começou a falar, aí entrou uma foto do jogo. Não quero sair. Aí eu empurrei. Quando eu empurrei, o cara cortou o vestiário, eu só empurrei. Aí eu falei. Marci Glia, um empurrão desses dá cartão amarelo? O narrador do centro lembrou, rindo outras novidades. Outro episódio, que deu o que falar, foi uma cabeçada durante uma transmissão da Copa Sul-Americana 2011, acho que vazou aí, coisa, e eu fiz assim pra ele, e ele. E eu fiz assim. Ele lembrou. Sobre a demissão após 35 anos na Globo, o narrador diz não estar deprimido e acredita, que o motivo da demissão seja financeiro. Saí porque os caras tinham que economizar, e eu tinha meu dinheiro sobrando. Acho que é isso, foi mais ou menos o que me falaram. Não sei, talvez eles estejam fartos de mim, não me querem mais.